Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Como eu acredito na presença dos anjos. Mas nesses dias eu estava me gabando disso, alguém me falou, mas também não precisa ser de muita fé, né? Está tão claro na palavra de Deus e é verdade, né? Deus enviou um anjo para falar com Nossa Senhora. Tanto assim que o anjo apareceu e disse a ela assim, não precisa ter medo, viu? Você foi escolhida entre todas as mulheres. Ali eu comecei a pensar, falei, nossa, tem umas coisas tão claras, né? Quando na palavra de Deus e Jesus foi para o deserto para se preparar para a sua missão, e depois de vários dias de jejum, os anjos vieram ao seu lado. Quando Jesus está no Horto das Oliveiras, ele está sofrendo, suando, né? E derramando sangue. E ele sabe que o dia seguinte vai se dar a crucifixão. E diz o texto, os anjos vieram para estar ao seu lado. Gente, alguns anjos na minha vida são anjos espirituais mesmo. Outros são anjos de carne e osso. São pessoas que são verdadeiros presentes que passam na minha vida. Eu tenho alegria de poder receber esses anjos bons de carne e osso. Por isso também com seus defeitos, suas qualidades. Gente como a gente, né? Alegria de receber aí o Tom Novaface e Meire Camia. Sejam muito bem-vindos. Bom dia! Gente, bom dia! Que alegria estar aqui, Dal! Alegria minha também. Comecei falando dos anjos de ados, não é não? Claro! A gente está falando de anjo no programa do Dalsis. Ai, me achei agora. Vocês não têm essa sensação de, assim, ao longo da vida, olha um pouquinho para trás, vai. Você lá, menina, depois adolescente, vai crescendo um pouquinho mais, né? Menininho, né? Aprontando todas e depois vai indo, vai indo. Não tem umas pessoas que ao longo da vida aparecem para a gente como verdadeiros anjos? Exatamente. E olha, Dal, essas bênçãos às vezes vem... A pessoa não precisa ficar com a gente a vida inteira. Perfeito. Às vezes são alguns momentos, às vezes é um anjo que vem falar uma palavra, uma coisa assim, e nunca mais se vê. No momento, às vezes, de decisão na vida da gente. Isso! A gente estava precisando que alguém, assim, desse uma iluminada. Eu me lembro de um anjo, ele se chama Eugênio. Eu estava desempregado, 15 anos atrás. Desempregado e sem saber o que ia fazer da vida, 17 anos atrás. Chega o Eugênio, pega no meu braço e fala assim, ó, nem te conheço direito, mas estou vendo que você está sofrendo. Eu vou com você numa universidade chamada Universidade de São Judas. Gente, foi ali que eu retomei a minha vida. Eu havia feito uma grande mudança na minha vida. E tudo aquilo que eu havia me preparado naquele momento, talvez, assim, não servisse mais profissionalmente. E eu teria que me reinventar. 17 anos atrás, mas, assim, no fundo do poço, me pegou aqui e falou assim, vamos lá. E eu me lembro que cheguei lá, né, maior, assim, cara firme mesmo, assim, de o que vier. E aí o coordenador disse assim, ó, eu tenho aqui umas aulinhas. Falei, nossa, aulinha está ótima, vamos lá, está tudo certo. É, mas tem que ser de segunda-feira à noite. Maravilha, é o dia que mais eu gosto. Tudo estava bom, tudo estava bom. Aí apareceu um outro que também, né, me deu a mão, foi me levar num outro lugar. E assim, nós começamos a se reconstruir. Pessoas que depois eu não cultivei, assim, grandes relacionamentos. Isso. O Eugênio, eu me encontrei poucas vezes na vida, mas naquele momento foi fundamental. Foi o anjo que eu precisava. Olha, eu chamo isso. Parece que vem dificuldade para que eles surjam, não é verdade? E eu chamo isso de anjos condutores. Porque tem pessoas que têm esse papel na nossa vida, só de conduzir você de um ponto a outro. Ele é uma ponte. Então, se você pensar aí, gente, você que está em casa, você também já foi condutor de alguém. Apresentou uma pessoa para outra, abriu uma oportunidade, porque você falou assim, ah, tem uma pessoa que está precisando do seu serviço, vai lá e indica. Então, toda vez que você indica um bom profissional, que você faz um favor para alguém, você está conduzindo essa pessoa. Então, nós também somos anjos na vida de outras pessoas, entendeu? Não sei qual é a terminologia, qual é a palavra, mas tem o contrário também disso. Eu me lembro de um momento importantíssimo na minha vida, e que eu tive a infeliz ideia de chamar uma pessoa para estar ao meu lado e me ajudar, estando assim como, né, ao lado ali, para a gente junto resolver aquele negócio. A pessoa foi, começou a falar tudo o que, assim, era errado e aquele negócio todo. E eu me lembro, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o mundo estava com a cabeça. Isso. Aí, para consertar essa situação, foram meses, porque levei a pessoa errada na hora, errada, do jeito errado que falou as coisas erradas. Gente do céu, foram oito meses para ajeitar a situação. Isso. Acontece, sabe quando, Dalsiz? Quando a gente não tem autoconfiança. Quando a gente não consegue conhecer os nossos talentos, as nossas fortalezas, a gente pega a muleta que não precisa. O teu amigo lá foi uma muleta para você, você se sentiu inseguro, sendo que você tinha todas as competências necessárias, não olhou para elas e foi pegar emprestado o outro. Aquela muleta não servia. O outro caiu de paraquedas. Ele quis te ajudar. Nem sabia o que estava acontecendo. Quis te ajudar. Foi para a reunião, começou a falar bobagem. Isso. Eu dizia, meu Deus do céu, mas o que é isso? Entendeu? Porque eu não confiei em mim. Exatamente. Por isso que o autoconhecimento, ele é fundamental para a gente poder viver a vida da melhor forma possível, porque a vida é uma arte. O tempo todo, você pinta o quadro da tua vida. Então, às vezes, você erra o tom da tinta. Isso. Mas, para não errar de novo, você tem que ficar atento. Você fala, olha, essa combinação com essa aqui não dá certo, não harmoniza, entendeu? E aí, na próxima, você não comete o mesmo erro, entendeu? Passado algum tempo, esse meu amigo me ligou e falou assim, ei, vamos fazer um negócio juntos? Pelo amor de Deus, não vamos fazer nada. Isso, porque tem gente que diz, olha, às vezes a gente comete esse erro em empresa familiar. Por exemplo, às vezes a gente se dá bem como irmão, mas não dá bem como sócio. Certo. E às vezes, porque você confia na pessoa como irmão, você traz a pessoa para fazer negócio junto e aí você acaba com a relação tanto comercial quanto a relação familiar. Então, não é com qualquer familiar ou não é com qualquer amigo que você pode fazer negócio. Entendeu? Isso. Tem que separar as coisas. Tem música para isso ou não tem música para isso, meu grande Ailton? Olha a situação que eu botei no Ailton. Ailton, mas não precisa estar ligado ao tema. Eu acho que a gente tem que pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida mesmo para resolver o problema. É, porque a gente tem umas histórias aí meio regionalistas assim também do nosso dia a dia, que é bem isso, né? Isso. Vamos lá. É, porque a gente tem que pedir a intercessão sobre o meu cavalo. É, porque a gente tem que pedir a intercessão sobre o meu cavalo. É, porque a gente tem que pedir a intercessão sobre o meu cavalo. A gente tem que pedir a intercessão sobre o meu cavalo. A gente tem que pedir a intercessão sobre o meu cavalo. A gente tem que pedir a intercessão sobre o meu cavalo. A gente tem que pedir a intercessão sobre o meu cavalo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Meire Camia, Ailton Nova Face Um programa especial com dois grandes talentos Já já a gente vai ter também as redes sociais Para você poder segui-los nesta manhã de quarta-feira Falando em manhã de quarta-feira Ele chegou ou não chegou? Vem comigo que está só começando, vai lá Vem comigo, vai lá Tá certo E aí? Eu ia perguntar, a família viveu, né? Quem estava lá dentro? A América Mia já estava assim, né? Eu estava lá sofrendo Mas você vê o que é a mente Eu sofri a angústia de quem estava dentro do carro Olha só como essa coisa da rede social Acaba influenciando o nosso dia a dia Inclusive, Dalsídio, eu até quero deixar uma dica aqui Porque aumentou muito a ansiedade em criança E as crianças hoje, com essa coisa das redes sociais Elas começaram, inclusive, a desenvolver tique Tique nervoso Então ela fica assim, sabe? Fica fazendo assim, fica com cacuete Tem a ver com o tempo que a gente está vivendo de pandemia? Tem a ver com o tempo que elas estão ficando na frente do celular E o nosso cérebro, como ele começa a ter muita informação ao mesmo tempo Então, por exemplo, esses TikTok, essas coisas assim Muita informação ao mesmo tempo Dá tipo um tilt na cabeça da criança Bom, então um recadinho para os pais aí Estejam atentos Porque excesso de tempo de criança com as redes sociais Pode ser prejudicial Então, tem muita gente com esse problema em casa Eu quero deixar uma dica para os pais Que têm crianças E o que você faz com a criança, então Se ela já está começando a ficar ansiosa demais Criança precisa se exercitar Ela tem muita energia Precisa jogar para o corpo Então, pega lá umas duas, três vezes na semana Leva seu filho lá para o parque Vai junto com ele, sabe? Não terceiriza esse tipo de coisa Leva uma bola Isso, leva uma bola A molecada nem sabe mal que é a bola Joga, corre Faz qualquer atividade física junto Toma sol para você ganhar vitamina D Sabe? Então, assim, a criança precisa colocar essa energia em prática Para poder dar fluidez Entendeu? Ailton, eu fico imaginando você como pai Você deve ter sido assim Um pai maravilhoso Deve ter sido Porque hoje a criançada já está tudo grande Tudo grande Minha caçula tem 22 anos 22 anos Então, já todo mundo já cresceu Mas, deve ter sido um pai assim Que levou para o parque Brincou junto Não, e tanto assim Que o meu filho é músico Meu filho é formado em música, né? Então, o Gustavo ia comigo para os ensaios Dois anos de idade Ele subia na bateria e tocava Daqui a pouco a gente estava no estádio de futebol juntos Eu tenho várias fotos da gente juntos em estádio Ah, então você vê? Várias fotos da gente juntos em diversos lugares Desafio aqui, então Ele leva o filho para outras experiências da vida E hoje as crianças estão muito apequenadas Dentro do apartamento Hoje também está muito fácil pegar o celular também E falar para a criança Se distrair um pouquinho, benzinho Outra dica que eu ia dar é essa É que você delimite um tempo para o seu filho Para ver o celular E você precisa fazer a interferência Porque a criança por si só não vai fazer outra atividade Então, o que você faz? Você fala, ó filho, de tal hora a tal hora você pode Mas depois que fez a lição e depois que me ajudou em casa Então, assim, dá tarefa em casa Faz dobrar roupa Ajuda a tirar roupa do varal Dá tarefas e responsabilidades para os seus filhos Que com certeza ele vai gostar No começo pode ter um pouco de resistência Vai parecer mentira o que eu vou falar Mas tem mãe tão bobinha Mas tão bobinha Uma delas está fazendo uns três meses Não tive ainda a coragem de contar aqui Porque é tão ridículo Que eu queria poupar essa mãezinha aí Mas uma mãezinha me disse assim Ô, Dalsides Será que assim Envolvendo o filho no trabalho de casa Não pode ser configurado como trabalho escravo? Será que depois assim a gente não corre algum risco? Mas me deu um desânimo, sabe? Ô, mãezinha burra, não? Verdade, gente Mas você sabe que nossa sociedade hoje tem esse problema Então eu vou te falar como psicóloga agora Se você faz isso com o seu filho Você está fazendo a maior bênção que ele pode receber Porque pai e mãe servem para preparar filho para a vida Você não vai estar o tempo todo com o seu filho E olha, a criança quando ela supera uma coisa Aprende uma coisa que ela não sabia Ela se torna mais independente Claro Agora, mãe Rodo e pano na mão Está ótimo Maravilhoso Você faz exercício físico Isso A criança vê que ela consegue colocar a ordem na casa Ela se sente muito mais independente Cheirinho de limpeza Exato E muitas mães, Dalsides, não ensinam isso para os filhos Sabe por quê? Porque é uma forma de amor dependente Então é uma forma de você deixar todo mundo em casa dependente dela Então é assim Ela reclama que ninguém faz nada em casa Só ela faz as coisas Mas não deixa ninguém fazer Música de criança Vamos lá Desafio lançado Música de criança Uma cara que ela cantava na escola Na escola Tu passa o Zezinho Vamos lá Vai, vai, vamos ver Vai Solta o som Agora, agora Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir Me perguntou no meio de um sorriso Que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormiria Sei que eu dormiria Muito mais feliz Ailton Nova, a face, Mary Caminha Meus dois convidados No programa especial de hoje A história é a seguinte Minha mãe critica tudo o que eu faço E meu pai só me desencoraja Ok, Raquel As vezes acho que essa é a forma que eles encontraram Para me proteger Mas isso está me atrapalhando Meus pais não me apoiam em nada O que eu devo fazer? Raquel Ah, pode ser que a Raquel esteja dizendo o seguinte Minha mãe faz escrito Não, filha, não vai não Ah, mas eu estou pensando Ah, não vai não Para me proteger Ou seja, eles querem sempre a Raquel pertinho deles Perfeito E isso é uma coisa muito natural dos pais Porque tudo que a gente ama A gente quer proteger Só que ao proteger A gente desempodera ou enfraquece o caráter do filho Então esse é um erro que muitos pais estão cometendo hoje Então eu sempre falo assim É melhor que a vida ela é dura Para todos nós Todo mundo vai ter problema na vida Então é assim É melhor que o teu filho enfrente o problema E a dureza da vida com você ainda do lado Do que pegar toda essa carga sem a tua orientação Então é melhor que o teu filho vá sozinho fazendo as coisas Entendeu? E você está lá do lado Você não vai poder sofrer por ele Ele vai ter que criar condições de resolver os próprios problemas Porque assim, eu sempre falo assim A gente não quer não ter problema na vida Porque a gente sabe que vai ter O que a gente quer é saber resolver os problemas Então a boa vida é aquela que o problema chega E eu não enxergo aquele problema como sendo maior do que eu Eu falo assim Não, eu consigo resolver isso Aliás, uma dica bem bacana aí Para você que está em casa Que está cheio de problemas Então o que você faz? Porque quando você tem muita carga De uma vez Sabe quando vem muito problema de uma vez? Dá aquele desânimo Então essa energia é da tristeza Então vem uma tristeza Eu falo Ai, nossa, eu não consigo É tanto problema que eu me sinto tão impotente O que você faz? Você desenha o problema Então assim, ó Você tem problema de quê? Ah, processo judicial Aqui Ah, eu tenho que pagar uma conta Eu não tenho dinheiro Aqui Eu estou com problema com o filho Não sei o quê Então você vai escrevendo E coloca em caixinhas esses problemas Você vai fazer uma análise desses problemas E você vai ver o que você pode fazer agora Para resolver Coloca em forma de tarefas Programa isso no seu dia De forma que todo dia Você vai resolver um pedacinho de cada problema Você vai ver também que tem problema Que você não consegue resolver Que não está na tua mão Está na mão da justiça Está na mão de outras pessoas Que não adianta você ficar Tem que aguardar Tem que aguardar Então isso vai te ajudar A organizar os problemas E resolver um pouquinho de cada vez Mas com relação a Raquel agora Só para dar uma resposta para ela Raquel é o seguinte Se a vida Ela não vai te dar Gente o tempo todo Te incentivando Você é o máximo Você é isso Você é aquilo É você que tem que fazer isso Minha querida Todos nós temos que sermos capazes De dar a motivação para a gente E a primeira briga que a gente tem Na vida É dentro de casa Se você não for capaz De peitar teu pai e tua mãe E dizer Eu consigo fazer E você ir lá e fazer Como é que vai ser O resto da sua vida Quando a vida De dizer assim Você não é capaz de fazer Se você não venceu Essa briga dentro de casa Você não vai conseguir Vencer essa briga na vida O que vai ter de porta fechada Não está no gibi Isso Então não acha ruim Dentro disso Eu vou agora Como você já falou Para a Raquel Quero falar para a mãe E para o pai da Raquel Pai e mãe Que sufoco que é Quando a gente manda Pela primeira vez O filho Ou a filha Comprar pãozinho Na padaria Meu Deus do céu Tem que atravessar a rua Mas em algum momento Tem que ser Lembra disso Ou não lembra Lembro demais Lembro demais Tanto que eu lembro Que a primeira vez Que meus filhos Foram pegar ônibus Nossa Foi um sufoco A gente ficava desesperado Chegamos a ligar até para a escola Perguntar se eles chegaram lá Isso Mas é um cuidado bom isso Mas você deixou ir Entendeu Hoje por exemplo Meu filho foi Hoje Primeira vez sozinho Para a escola Andando Então é legal Quando chega lá Fala que chegou E beleza Mas não impediu O filho de ir Isso é legal É quando os pais Olham Mas ele não faz Pelo filho Você não pode fazer Pelo filho Ter devido a consciência De que você não pode tudo Acho que nós pais Temos a pretensão Às vezes de sermos Super heróis Isso E a vida Não é assim Nem para mim Nem para você Exato E amor É dar suporte Então a angústia Que é você Não saber se o filho Vai chegar ou não Se vai ser assaltado ou não Sabe Se vai ser atropelado ou não Essa angústia É o amor Amor É suportar a angústia Meiri Você provocou A dona Orenita Eu sou igual A mãe da Raquel Isso Que legal Já se identificou Quantas Então dona A Orenita Gente Haverá um momento Assim de Deixar Sabe Tem coisas que a gente pode Tem coisas que a gente não pode Não adianta querer Trazer os filhos Para pertinho E nunca Deixá-los Voar Em algum momento Eles vão ter que alçar voo E é o que eu falei agora É suportar Viu Orenita É você suportar a angústia De deixar ir Os seus filhos Eles vão E se quiserem Eles voltam O amor é isso É você abrir mão Por isso que tem muita mãe Que cria amor dependente De filho E depois se queixa Que o filho é muito dependente dela Exatamente Entendeu E tem mãe que está gostando Disso aí né Tem pai que está amando Sabe Ser a pessoa mais importante Nessa casa Quando você for diminuindo E eu também né A gente vai diminuindo um pouquinho É sinal que eles estão crescendo Estão se tornando adultos São 11 horas e 34 minutos O refrão de uma música Que agora vem ao seu coração Porque dá tempo de um refrão Vamos para um refrão Vai Quer ver? Olha como ele é bom Ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Ó Nós dois canta A meira e dança E cada um com seus dons Não é isso? Justamente Eu até tento dar uns passinhos Mas sabe Já me falaram Não é muito sua praia Legal Vem com Minha avó Sempre cuidou de mim E na época da escola Eu dava um trabalhão daqueles Viu? Sempre deixava as atividades Para o último dia E era aquela correria Para conseguir entregar tudo Isso quando não ficava Daquele jeito Sabe? E anota Uma catástrofe Um dia Minha avó me disse Canoa sem remo Não atravessa mar Eu não dava muita bola Para ela não Mas ela sempre dizia Que sem estratégias E planejamento A gente não chega A lugar nenhum Aos poucos Eu fui aprendendo Que eu precisava melhorar Porque serviria Como uma lição Para a minha vida toda A minha avó Tinha razão Viu? Hoje eu vejo O quanto é necessário Ter um planejamento Senão as coisas ficam acumuladas Não funcionam Fazemos de qualquer jeito Ou nem damos conta De fazer nada E aí Canoa sem remo Não atravessa o mar O mais importante De tudo É sempre ouvirmos Atentamente as lições Daqueles que mais nos amam Às vezes Parece só uma besteira Mas a verdade É que eles já viveram Muito Então Sempre darão um jeitinho De nos tornar Pessoas melhores Abraços Gustavo Mendes Gustavo está falando Meire Uma coisa importantíssima Que é A gente ter rumo na vida A gente ter um planejamento Isso Essa canoa Se não tiver o remo Você não sabe para onde vai Exatamente Vai estar à mercê desse oceano E sabe como chama isso Em psicologia? Inteligência emocional Ah Inteligência emocional Gente É você pegar a energia Do teu corpo Se o teu corpo está gerando energia aqui E direcionar Para aquilo que você deseja realizar E muitas vezes A gente desperdiça a energia Falando mal dos outros Ou se lamentando Ou com ansiedade Ou qualquer outra coisa Ou comendo Ou pensando coisa ruim Exato E não canaliza Isso é a energia que você está gastando Se você pegar essa energia E canalizar Aí sim você tem fluxo Então eu falo assim O que é o rio bom? É aquele que tem velocidade E que tem direção Então Como que você faz um rio? Através das margens Os limites Então assim Rio sem margem Ele corre para o lado E para qualquer lado Agora O rio que tem direção Ele precisa ter regras Então um bom ser humano Para você ter Inteligência emocional É assim É você escolher Com que você vai gastar A sua energia E você só faz isso Através da consciência Ou seja Da auto percepção Então orar e vigiar É o tempo todo Porque o tempo todo Eu estou pensando coisas Então a qualidade Do meu pensamento Sou eu que escolho E tem gente Que tem tanta perda De capacidade De domínio Que o pensamento Ele invade A cabeça da pessoa Então ela fala assim Nossa O pensamento Entrou na minha cabeça E ele não sai mais Mas por quê? Porque você acabou Alimentando um pensamento Que é negativo A ponto deste pensamento Tomar uma força Que você mesmo Por vontade própria Não consegue dominar Percebe? Então assim A dica que eu dou É o seguinte Gente Todos os dias Você tem que Você não toma banho Todo dia? Você escova a dente Todo dia? Então você tem que fazer Sua higiene mental também Não é só física Então de manhã Você vai fazer Um comando O comando Da direção da tua vida Acordou de manhã Você primeiro Cria uma imagem positiva Na sua cabeça Pode ser de natureza O melhor é a natureza Pura, bruta Você imagina Que você está lá Se limpando E coloca a mensagem positiva Do tipo Eu estou alegre Eu tenho energia Eu sou energia Eu sou amor E quando você pensa Eu sou amor Você pensa que você é amigo Das pessoas Que você é um semelhante Automaticamente a sua atenção Ela começa a diminuir Porque você não se defende Mais do outro Você tem o outro Como um parceiro Um amigo Tenta fazer isso Durante o resto do seu dia Dando comandos positivos Porque isso é Você canalizar energia Por isso que tem um brilho No olhar Tem um brilho No olhar dessa menina Não tem? Bom, né? É que bom Que bom, meu Deus Você que está em casa Acho que também Nesse momento aí Uma boa música ajuda Não ajuda? Sempre Quero falar depois Sobre a música Espera aí então Uma música boa Para eu lembrar a infância Como era aquela mesmo Lá que Fala assim Ave Maria Como que era lá? Eu era pequeno Eu me lembro Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as bolsinhas Se rezava Apressava Já pulei na mão Já olha Mas rezava Como alguém Que ama Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Naquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Qual que é o contato Para a turma toda Passar a seguir? Opa, vamos lá É no Instagram Ailton Nova Face Só isso Ailton Nova Face Por que Nova Face, hein? É porque é aluno da minha banda Que eu participei tanto tempo Inclusive o Rafa esteve aqui O Michel Santos Que canta comigo Todos eles A gente era uma banda Ficamos 35 anos com a banda E aí o pessoal tem essa referência Comigo ainda por conta da banda É isso Então, ó Ailton Nova Face É o Instagram Meire, qual que é? Instagram Meire Camia YouTube Meire Camia E Palestras motivacionais Com mágica Para as mulheres www.meirecamia.com Ah Falar em mágica Será que não dá tempo De terminar o programa Com uma mágicazinha assim Mesmo que seja rápida Sim Dá? Vou pegar Vai, vai, vai Então vamos fazer o seguinte Vai ter uma mágica Para terminar o programa Já, já Uma boa música Uma mágica e a boa música Eu prometi uma mágica Para terminar Pode ser? Claro Tem aí? Gente A mágica Sabe que todos nós somos mágicos Todos nós temos a capacidade De transformar esse mundo Então você recebeu Da vida uma benção Olha só Um livro em branco Que você pode escrever A história da sua vida Olha direitinho aí Tá tudo em branco Agora é o seguinte Você tem um projeto de vida Pensa nele Pensa no seu projeto Pensa no seu projeto Carta ele no ar Joga aqui dentro Olha só Calma, calma, calma Joga, joga Joga aqui aí Jovei o meu Joga aí Aí meu filho Olha só Você tem aqui o teu projeto Desenhado aqui na sua vida Só que Só pensar Gente Não realiza É preciso colocar uma energia Essa energia da motivação Energia da alegria E energia colorida Pega todas as emoções Só falta se colorir esse negócio Isso Pega no ar 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 Atenção gente Olha só Quando você tem um plano E você coloca a tua energia toda De todas as emoções canalizadas Você faz uma história muito bonita E muito colorida Olha só Ah, você tá brincando Bacana, gente Olha só Que que é isso Que que é isso Que que é isso Eu e a Ailton fazendo o cara aqui de bobo Não, porque eu tava certo de que não ia colorir nada É Mas você vê como é que é Gente, então a A dica é essa Não é só pensar Mas é também fazer Então faça essa Esse exercício que eu falei Da canalização da sua energia Coloca um comando positivo o tempo todo na sua vida E faça escolhas conscientes De cada segundo da tua vida Porque ele é precioso Ó, numa folha qualquer Eu desenho um só Amarelo Lembra dessa música? Lembro, lembro É isso Vamos pintar a nossa vida Com cores que valem a pena Sabe? Às vezes a vida da gente Tá tão assim descoloridinha Ou às vezes as páginas Tão em branco E às vezes que bom Que as páginas Tão em branco Pra gente poder Pintar Assim A vida tem a cor Que você pinta Certa vez Eu li um livro Eu tinha 15 anos de idade E o autor do livro Padre Mário Bonatti Escreveu um livro Até hoje Eu não Assim Me esqueci mais O título era bem bonito A vida tem a cor Que você pinta Pinte a vida De cores bonitas Aí o Tom Quero te agradecer Obrigado por ter vindo Eu te agradeço Aí o Tom Vamos aparecer aqui Instagram Um trecho de uma música Muito bem Vai Qual você quiser Senhor eu quero obedecer A tua voz Derrubar o teu espírito Sobre todos nós Eu te agradeço Eu te agradeço muito Maravilhosa Tá aparecendo aí Arroba Meire Camia Aí no Instagram Eita Obrigado a vocês Tá bom? Eu que agradeço Obrigadíssima No teu coração Derrubar o teu amor Aqui Derrubar o teu amor Aqui Vai churro Em dois minutos Eles vão ficar comigo Ó Eles vão voltar E nós vamos fazer Um programa especial A partir da meia-noite Aqui pela Rede Vida A boa música Com Ailton Nova Face E Meire Camia Trazendo essa sabedoria Que ela tem A partir da meia-noite Conta comigo 11 horas e 55 minutos Eu queria muito Que você entrasse Em contato com a gente 0 operadora 11 42 00 80 80 O telefone que tá aparecendo Pode ser também No WhatsApp 970610457 Acontece o seguinte Por que que eu tô querendo Fazer uma grande campanha No finalzinho desse mês Porque eu vou dar De presente Essa imagem linda De Nossa Senhora de Lourdes Para os nossos Benfeitores Eu vou fazer um sorteio E eu queria que Nesse sorteio Tivesse também o seu nome Então se você me ajuda A levar adiante Essa missão de evangelizar Levar a palavra de Deus Cuidar dos corações Que mais precisam Como é que a gente faz isso? 0 operadora 11 42 00 80 80 Esse é o telefone Bota o telefone grandão Aqui pra mim, ó Pra chamar a atenção De quem agora Tá meio distraído Mas o que que o Dalcides Tá falando? Eu quero o seu nome Porque uma vez que você Se torna benfeitor Dessa obra Nunca mais o seu nome Vai sair desses livros Então se você pegar o telefone Agora e ligar Nesse número grandão Que tá aparecendo aqui, ó Tá vendo os nomes Que aparecem aqui? Vai ter o seu nome Muita gente que tem o nome aqui, ó É, nem sabe assim Dalcides É, quantas missas Eu recebi? Você recebe no mínimo Uma missa por dia E já vou dizer mais Cinco e meia da manhã Começa aqui pela Rede Vida É, assim, já toda uma programação especial Mas o Dom Fernando No YouTube Ele já tá celebrando a Eucaristia Pelos nossos benfeitores Cinco e meia da manhã Então todos os dias Cinco e meia da manhã Você tem a sua primeira missa Às nove horas da manhã Como vai acontecer, por exemplo, amanhã Quinta-feira Você vai ter a missa aqui pela Rede Vida E a missa aqui pela Rede Vida Vai ser na intenção dos nossos benfeitores Hoje, sete horas da noite Vai ter a missa aqui pela Rede Vida E a missa aqui pela Rede Vida Com a transmissão da Rede Vida E você vai ver que ao lado do altar Uma urna com os nomes Os bilhetinhos Os pedidos Ah, mas vocês aí na Rede Vida Não rezam pra todo mundo? Rezamos pra todo mundo Mas não é bacana a gente rezar Sabendo o seu nome? Não é muito mais legal A gente poder rezar Tendo você, sua intenção Seus pedidos Se você vier como benfeitor dessa obra Você também vai ter, ó A nossa cartinha sendo enviada pra você Todos os meses Eu envio a cartinha A desse mês é Nossa Senhora de Lourdes Então, ó Pega esse telefone Liga pra mim Porque eu vou, daqui a pouquinho Receber uma lista com os nomes Daqueles que atenderam ao meu chamado 459 Já que nós vamos chegar a 461 Aqui muda muito rápido 0 operadora 11 42 00 80 80 Juntos pela vida Vai lá